Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, é o primeiro link na descrição. Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel Ba, e vamos comigo pra mais um vídeo, galera. E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo mais informações quentinhas sobre o PES 2018. Pessoal, pra quem não está ligado do assunto, está ocorrendo um pequeno evento aqui no Brasil da Konami, onde eles estão soltando pequenas informações, mas no evento todo foi mais pra soltar essa nova lenda que foi anunciada. Eu tenho certeza que vocês já viram no título, e eu vou explicar um pouco mais dela aqui pra vocês hoje. É claro que não terá só a informação dessa nova lenda, porque junto com esse evento, muitas coisas acabaram pintando na minha mente, e eu vou trazer em forma de rumor. E tem outra coisa também que foi confirmado, que é em relação aos times brasileiros. Voltarão ou não voltarão? Eu vou explicar tudo aqui pra vocês hoje. Lembrando, não esqueça de deixar aquele seu like aí embaixo, que vocês apoiam muito esses vídeos de informações. Eu não vejo quase nenhum outro canal no YouTube que traga essas informações, por isso que é importante você deixar o like e se inscrever no canal, mano. Pra não perder as próximas informações sobre PES e FIFA 18, eu vou trazer pra vocês. E vamos lá começar. Bom, pessoal, é claro que o evento aí está rolando aqui no Brasil, só que eu não espero que saia mais nada tão bombástico que nem já saiu. Nem saia muitas coisas bombásticas, nem muitas informações, vamos dizer assim. Esse evento ficou por base mesmo de confirmar algumas coisas, convidar alguns jogadores brasileiros pra bater aquela bolinha no PES 2018. E bom, a primeira informação que foi soltada hoje, a 1 hora da tarde, eu até esperei um pouco pra fazer esse vídeo pra ver se sai alguma coisa mais, só que aparentemente não vai sair. Se até se sair eu posso até trazer outro vídeo, se for realmente uma informação que faça volume no PES 2018. Sim, pessoal, hoje às 1 hora da tarde, a Konami soltou um trailer no seu canal oficial, anunciando o Zico como nova lenda, pessoal. Sim, Zico é a nova lenda do PES 2018 e sim, já está disponível pra você rodar ele e tirar no MyClub. Falou que chegava no dia 12, mas pra muitas pessoas já está disponível lá o empresário do Zico, né, cara? E sim, pessoal, eu vou fazer um vídeo tentando tirar o Zico. Mano, eu fui pego de surpresa, eu tenho poucas GPs, então terá poucas chances pra eu tirar o Zico, mas vamos ver se a sorte estará do meu lado. Amanhã eu vou tentar estar soltando esse vídeo, beleza? Então, mano, o Zico está disponível pra nós estarmos tirando e ele foi anunciado agora, só que todos nós que somos representantes do PES aqui no YouTube já estávamos suspeitando disso desde o lançamento do PES. Por que, pessoal? Porque eu até trouxe essa informação logo quando foi anunciado naquele evento que a Konami fez, latino, né, velho? Que passou por todos os países da América Latina, pela maioria deles, pelo menos, onde foram anunciando as novidades, isso, trailer do próprio país, também lendas, e nesse evento foi anunciado o Sócrates e o Romário. Então, não foi anunciado o Zico ainda nesse evento, só que muitas pessoas encontraram um pôster do Zico e já rolou aquele rumor. Então, esse rumor se confirmou e o Zico está presente como lenda. Por isso que acabou nem sendo tanta surpresa pra todos nós, porque já todos nós já suspeitávamos disso. Bom, pessoal, pra você que quer ver o trailer, eu não vou estar mostrando nesse vídeo, porque pra vocês que não criam conteúdo, vocês não sabem. Mas a Konami costuma derrubar os vídeos das pessoas que utilizam os vídeos que eles postam lá no canal oficial, ou criação deles, sem autorização. Por isso que eu não vou mostrar o trailer aqui nesse vídeo, pra acabar não dando direitos autorais. Então, eu vou estar deixando no link aqui na descrição, lá, e vocês podem dar uma olhada no trailer que ficou, sinceramente, fantástico. E a próxima informação, continuando no esquema das lendas, é que podemos ter novas lendas do Palmeiras pintando no PES 2018, pessoal. Sim, de onde tirou isso? Na verdade, não temos nenhuma base, nem nenhuma informação pra soltar esse rumor. Mas o que me apareceu na minha mente foi o craque Eva Eri, que esteve presente no evento que está ocorrendo agora aqui no Brasil, da Konami. Segurando a capinha do PES 2018 com a camisa do Palmeiras, com a seguinte legenda na foto. Tem novidade chegando, ou seja, isso não me faz nada pensar alguma coisa diferente dele estar aparecendo em forma de lenda no PES 2018. Mano, eu sei que é uma informação que não tem nenhum fundamento, mas eu acho que não é uma informação também que é de se descartar. E outro rumor, pessoal, e isso daqui é simplesmente um rumor, que não tem... é outro rumor que não tem fundamento. Mas se nós juntarmos os pontos, juntarmos as peças, é uma coisa que pode fazer muito sentido vir futuramente. Aliás, eu trouxe muitos rumores que eram sim como esses, não tinham fundamento e acabaram se concretizando. Então, vale a pena dar um voto de confiança também. É que podemos estar pintando futuramente o novo estádio do Fulham, o Craven Cottage. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome do estádio deles. Manoel, mas por que você acha que vai aparecer o estádio do Fulham? Bom, porque aparentemente o Fulham vem valorizando muito e demais essa parceria que eles têm com a Konami. Além deles incluírem a marca PES no seu uniforme oficial, eles estão postando constantemente nas suas redes sociais, no Twitter, coisas relacionadas aos seus parceiros, destacando principalmente o PES 2018. Ou então, por que não pensar em uma possível inclusão de estádios? Eu acho que se a Konami for atrás e considerar essa possibilidade junto aos representantes do Fulham, eu acho que essa é uma ideia muito possível de aparecer. Pelo menos eu acho que pelo lado do Fulham, eles concordariam sem problema de incluir o estádio deles no jogo. E outro estádio que pode estar aparecendo na DLC 3.0, só que assim como o do Fulham, não passa de um rumor, pessoal, é o estádio do Wrestling Club. Que esse estádio foi confirmado uns 6 ou uns 7 meses atrás, logo antes do lançamento do PES 2018 pela própria Konami. Inclusive eu estou tirando até um card aqui em cima do vídeo em que eu confirmo essa informação. E até na descrição desse vídeo vai estar a minha fonte, ou seja, a própria Konami confirmou essa parceria com o Wrestling Club e com a Liga da Argentina. E eles abordaram constantemente, pessoal. E até hoje esse estádio não apareceu no PES 2018, velho. Então muitas pessoas apontam que esse estádio pode estar vindo junto com a DLC 3.0. Bom, agora eu vou continuar a falar um pouco mais sobre lendas, pessoal. Sobre possíveis novos rumores, sobre novas lendas que podem estar pintando aí no PES 2018. Só que diferentemente das outras coisas que eu falei nesse vídeo, esse rumor, pelo menos, é um pouco mais forte do que os outros. Porque a única coisa que falta realmente é o anúncio oficial da Konami. Porque tudo se encaixa e tudo realmente parece que isso irá acontecer. Bom, podemos estar pintando aí no PES 2018 novas lendas da Inter de Milão. Entre essas lendas temos o Samuel, o Tolo, também temos o Javier Zanetti e o Stankovic. Quatro lendas, quatro jogadores que já se aposentaram, que marcaram história na Inter de Milão, que é um time parceiro da Konami. E pode estar aparecendo. Bom, vocês estão vendo esse wallpaper. Só que essas lendas já estão disponíveis no PES Club Manager. E segundo muitas fontes confiáveis, eles estão apontando que podemos esperar que futuramente eles estarão presentes nos consoles. E agora mais uma informação. Essa informação é oficial, ok, pessoal? No vídeo passado que eu falei sobre o PES 2018 e seus times brasileiros, lá eu trouxe isso como forma de rumor. E falando que apenas o Vasco e o São Paulo que estão garantidos serem corrigidos na DLC 3.0, que por acaso sai em fevereiro. Mas, diferentemente, pessoal, nessa semana tivemos a confirmação por base no Twitter oficial do PES Brasil. Que é o Twitter oficial que é ligado a Konami. Só que é simplesmente dedicado aqui, só para o Brasil e para nós brasileiros. Postou o seguinte tweet em seu Twitter oficial. Nossos esforços estão concentrados para resolver essa situação e em fevereiro de 2018 um PES deve ser lançado para aplicar os nomes e faces reais a parte dos jogadores dos clubes brasileiros no PES 2018, pessoal. Ou seja, eles estão confirmando esse fato de que foi apenas um bug e será corrigido futuramente. E outra coisa que mostra também que foi um bug, um dos jogadores que compõem um dos times parceiros da Konami, que é o Vasco. O Nenê está sim presente no evento que ocorreu hoje no Brasil, onde a Konami soltou diversas informações. Ou seja, isso confirma que não teve nenhum problema no contrato de imagem dos jogadores e mostra que realmente foi um bug. Então, se vocês que tinham alguma dúvida, essa dúvida foi esclarecida agora. E bom, pessoal, essas foram as informações do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. O vídeo de hoje foi mais focado para falar a informação do Zico como lenda, que foi uma coisa que a maioria das pessoas não sabiam, né, galera? Então, eu vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar aquele seu gostei se você não deixou até agora. Não esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas informações. Amanhã eu tento postar o vídeo de eu tentando tirar o Zico no MyClub, então não percam. Até a próxima, galera. E falou! Tchau, 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 tchau.